Ele achou estranho porque ele olhou e achou que você tava dormindo ali, ó Veja aqui, vem aqui O que que tem aí debaixo dessa coberta? Galera, tava aqui de boa, fazendo live, tô aqui jogando E vocês não acreditam que aconteceu, venham comigo agora Vem comigo, vem comigo Nós já estamos na hora de dormir, né? Porque já é meia-noite quase Não, muitos podem pensar, isso é mentira E eu falo pra vocês, não é, só que ninguém planejou, nada é convidado Minha mãe, como vocês sabem, ela tá passando uns dias aqui em casa, né? Aí a gente improvisou aqui no estúdio um quarto pra ela É, tá bom Aí você fala, a vovó Cláudia tá dormindo Olá, olá Fala baixo Fala baixo, ela tá dormindo, coitadinha, não acordem ela Mas antes de eu falar o que ela tá fazendo Explore mais 15 de abertão, mas depois da vez do vídeo do YouTube Fala baixo Ó, aí você vê que é um estúdio nosso, né, que tá improvisado É um estúdio do vlog Do vlog, mas a gente vai desmontar pra virar um quartinho pra vovó que ela tá visitando nós Fala, deixa eu falar com a galera aqui do vlog Fala Não acredito A minha mãe sumiu, galera Ela fez isso sozinho Fala assim mesmo E saiu de casa, galera E aí, eu achei que ela tava dormindo realmente Fui falar com ela que amanhã eu preciso que ela leve as crianças pra escola Mãe, 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 amanhã não vai sair, eu preciso Mãe, mãe E aí, minha mãe sumiu, agora cadê minha mãe? Não, e pior ainda A minha mãe também sumiu O quê? As duas sumiram Gente, as duas sumiram As duas sumiram Não, e olha, tá noite lá fora, galera Tá bem escuro O que a gente vai fazer? Temos que achar a voca Comenta onde vocês acham que elas estão Elas foram sair com uma balada Elas foram namorar Agora eu vou trancar a porta aqui, ó Elas não vão conseguir entrar Não vão conseguir entrar E aí, a hora que elas vêm Elas vão ter que apertar a campainha pra abrir a porta E aí, acabou a folia Acabou a folia Aí a gente vai pegar no fraga Elas não vão deixar arrumado aqui Falei errado Será que o Buzzle Bunny pegou ela, mãe? Será que foi a Mommy Long Legs? Será que foi o Blue do... Pode ter sido o Rainbow Friends, hein? Pode ser o Blue, né? Ó, deixou o óculos aqui Cozinha tá aqui Normalmente, essas horas, as duas estariam fofocando na sala É Agora a mãe, enquanto eu vou voltar pra live Continua tentando achar ela aí Ver se olha pela janela e descobre onde que ela está Meu Deus, aquilo na porta O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Não, Blue O Blue tá na janela Não, Blue, não Mãe, o que tá acontecendo? Eu vi vocês gritando Você acredita, Sophie? Você acredita, Ashley? O quê? As vovós sumiram Sumiram? Sumiram Eu tinha visto uma coisa de baixo da coberta Que eu percebo a vovó Cláudia Você acredita que não era a vovó Cláudia? O que era? Era cobertor e travesseiro Sério? Ela fingiu que ela tava dormindo e fugiu O quê que você acha que aconteceu, Sophie? Será que o Blue pegou elas? Eu acho que a vovó fingiu que tava dormindo lá embaixo Por que vocês estavam gritando? Porque a gente acha que o Blue que pegou Ou foi a Mommy Long Legs? Por que vocês estavam gritando lá em braço quando viam? Por causa que a gente achou que tinha algum bicho na janela Mas eu vou ver lá se tá algum bicho na janela, tá bom? Alguns momentos depois Tô vendo nada Cuidado com a Mommy da janela O que a Mommy da janela faz, Sophie? Ashley? Ele sequestra as pessoas para virarem amigos dela É só isso Eu não vou, eu não vou Você não vai, Sophie? Desistiu? Vamos se correr Ai, mãe, a gente tá com muito medo A gente não vai É Tá com medo, Sophie? Sei Você nem tá com cara de medo? Tô Não tá, não Aqui, ó Tô com risada Já sei O quê? Vamos pedir pra galera deixar muito like Muito like Se inscrever no canal Se inscrever no canal Pra que dê tudo certo e nenhum monstro venha pegar a gente Pera, o pai foi lá embaixo também? Ele foi, mas ele voltou pra cima Ó, galera, deixa muito like agora vai aumentando aí a barra do superpoder do like Pra proteger a gente dos monstros aqui de casa E também pra gente conseguir encontrar as vovós, né, Sophie? É, e também elas virem de volta Eu acho que elas surgiram Fiquem aí Eu vou ver se eu acho alguma coisa Aqui Tá bom? Aqui Galera, agora vamos ver se a gente acha algum monstro, ó Ó, vocês estão escutando o pai, tá fazendo live agora Aqui na lavanderia não tem nada Vou fechar a porta porque eu tenho medo Tá, vamos ver Ali é o estúdio do pai onde ele tá fazendo live Aqui é o banheiro Eu achei que pode ter alguma coisa aqui atrás Será que as vovós estão aqui atrás? Será que tem algum monstro? Tô procurando Não tem nada, não tem nada Ali no banheiro não estão nem na lavanderia Nem na lavanderia? Não Nossa, mas onde que será que elas foram? Eu tô contando pra galera aqui da live Porque é muito engraçado Tipo Pior que criança Já se prepara, galera Depois que vocês ficarem adultos Os seus pais vão ser seus filhos As crianças não querem comigo Acredita nisso? Tô com medo, tô escondido debaixo da coberta Não, não pode Vamos lá, galera Vamos continuar procurando Ó, aqui nessa porta Vamos ver o que tem aqui Um, dois, três e... Tinha alguma coisa lá dentro Será que era o Blue? Vamos ver nessa porta aqui O que que tem nessa porta? Vocês viram isso? Tem alguma coisa estranha acontecendo Tinha um outro monstro ali Vamos descer, vamos ver se a gente acha alguma vovó aqui Se elas forem entrar aqui pela frente Elas vão ter que apertar a campainha Porque o pai trancou Tô numa bagunça aqui As crianças tavam fazendo tarefa Vovó tava lavando um colchão Ai, será que eu olho na janela E se aparecer o monstro da janela? Tá, eu vou olhar Pra ver se as vovós não tão por aqui Se foi o homem da janela que pegou elas Vocês viram alguma coisa? Eu fechei o olho Eu nem olhei Vocês viram alguma coisa? Galera, comentem aqui Se vocês viram alguma coisa Aí eu fechei o olho Eu não quis olhar Eu acho que eu vou me esconder lá em cima Junto com as crianças Eu vou me esconder Eu não vou ficar sozinha aqui embaixo Não vou ficar Não mesmo Galera, mandei mensagem pra avó Se liga só E olha o que ela respondeu Olha o que ela respondeu Já estamos indo Estamos vendo os fogos da Disney Que fogos da Disney Já acabou os fogos da Disney Faz mais de uma hora, galera E elas estão no Tal do Lago Será que elas estão namorando? Hein, mãe? O que você acha? O que será que está acontecendo? Essa hora? Sair de casa? Essa hora sair de casa? Eu não sei, galera Vamos ver o que é a desculpa Que elas vão inventar Vamos esperar elas chegarem Galera, eu acho que as vovós voltaram Vamos ver se elas voltaram mesmo Ahá O que aconteceu? Voltaram Sim Foi o que você vai assistir os fogos Chegaram O Johnny pegou no flagra Mas nós temos que avisar eles A ver se isso aí Certamente que sim Olha, achou estranho Porque ele olhou Achou que você estava dormindo ali, ó Veja aqui Vem aqui O que aconteceu aqui? O que tem aí debaixo dessa coberta? Meu Deus Meu Deus O Johnny achou que um monstro tinha pegado vocês O homem da janela Tinha pegado tudo vocês e roubado vocês Pegar o cenário O Johnny O que aconteceu? As mãos chegaram A gente vai falar toda a verdade Que eu sou sério Adivinha Elas saíram de casa escondidas Fingiram Que estavam dormindo As duas vovó fingiram que estavam dormindo, Sophie Não acredito nisso, mãe Elas falaram que foram ver os fogos da Disney Foram passeando Aham Sim Pergunta assim pra elas Qual que é a cor dos fogos? Vamos ver se elas sabem Qual é a cor dos fogos? Fogos da Disney? Cor do arco-íris Rosa, branco, azul É isso? É isso? E agora? Como é que a gente vai saber se elas estão falando a verdade ou mentindo? Ah, então eu tinha uma ideia A cor do lacinho da Minnie A cor do lacinho da Minnie Vermelho Da bolinha Da bolinha Olha lá Vamos ver se é verdade Olha lá Ah, elas filmaram Elas têm provas, Sophie Porque elas estavam olhando os fogos Ah, eu acho que é tudo mentira Não tem nenhum castelo na frente Eu acho que elas estavam lá longe A Disney estava bem lá longe Eu acho que é mentira Não tem castelo nenhum Comenta aqui, galera Vocês acham que é mentira das vovós Ou é verdade das vovós? O que vocês acham? Eu acho que é mentira Porque Eu acho que é mentira Porque não tem nenhum castelo Foi escondido Foi escondido É Ou que não dá pra negar Que foi escondido Porque Por que que tinha uma pessoa Dormindo na cama De mentira E agora? Vocês criaram A arma Vocês querem matar As velhas de parto Não sabe como Se o monstro viesse Vocês iam pegar o monstro Não iam deixar o monstro levar vocês? Não, mas iam deixar levar Calma Vocês gritaram Porque só tinha uma almofadeira Mentira É A gente se assustou Se inscreve, escreve, escreve Se inscreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho Sobre o comentário